E agora a minha super convidada que está aqui toda semana, nem mais convidada não, é graça? Acho que eu já sou da casa. Já é da casa, né? E a sintonia é tanta, gente, que nós viemos assim nas mesmas tonalidades. E não foi convidada. Não foi convidada. Graça, me diz uma coisa, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre papéis de parede, mas não é aquele papel que nós estamos acostumados, tá? Aquele papel que a gente usa em sala de estar, de jantar, em live, em lavabo. Hoje nós vamos falar de um papel diferenciado, que é um papel de parede para a área úmida. Ai, que máximo! Diferente, né, Carmen? Então ele pode ir para a cozinha. Sim, ele pode ir para a cozinha. Isso é maravilhoso, porque as cozinhas hoje já viraram quase que salas de visita, não é, graça? Verdade, esse ponto que tu falou, acho muito interessante, porque a cozinha, ela está integrada com a casa. A cozinha faz parte da casa. Hoje o conceito da planta livre, de ter um único espaço onde tu possa reunir, receber, e a cozinha, ela faz parte, né, dessa decoração. Não, e as pessoas até gostam de se reunir em volta de um fogão, para preparar juntos, quando existe assim, intimidade. Então nada com a cozinha estar aconchegante, não é? E tu sabe, graça, que quem está nos assistindo lá no litoral, que está aproveitando essas férias, também já pode organizar suas reforminhas para começar o ano com tudo em cima, não é? Ah, é verdade, e esse papel que eu estou trazendo, Carmen, é uma super novidade, a gente vai ver nas imagens que vai passar, enquanto a gente vai falando, vai passando as imagens. É um papel, eles chamam de papel de vinílico, tá? Só que ele recebe várias camadas de papel, e a última camada é uma proteção de vinílico. Então, quem já conhece o famoso piso vinílico, sabe que o piso vinílico é um piso apropriado para a área lúmida. Então é resistente, não é? Sim, tu pode usar no banheiro, tu pode usar em cozinha. Tá, mas esse papel também dá para usar no banheiro? Aí eu vou explicar, tá? O aconselhado, esse papel, o aconselhado é não usar no banheiro. Por quê? Porque no banheiro ainda nós temos todo aquele problema da umidade e do vapor do chuveiro muito quente. É verdade. Então qualquer papel que tu for colocar ali, ele vai descolar. Não é aconselhado, mas é aconselhado para a cozinha. Porque a cozinha tu não tem, né, Carmen, o vapor do banheiro. Então tem N tonalidades e N texturas desse papel. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Ele vem com a mesma variedade de padronagens do papel normal? A mesma variedade. A mesma variedade, inclusive, ele tem tamanhos um pouquinho diferenciados, né? Que nós estamos acostumados a trabalhar com aquela largura de 57. Ele tem uma padronagem um pouquinho diferente, porque ele é um papel vinílico, então ele é um papel mais grosso. Ele pode imitar, Carmen, assim, ó, pedra, ele imita cerâmica, ele imita textura, imita madeira. Ele é super diferente, conforme a gente vai vendo as imagens, ele é bem diferenciado. E a colocação é a mesma de um papel de parede normal? A colocação é a mesma, só que a cola é diferente. Ah, sim, porque aquele papel normal que a gente coloca é a cola branca. É a cola branca. Esse não, esse tem que ser uma cola sintética, tá? É uma cola diferente, mas é um instalador, né? Procure um arquiteto. Com certeza. Dou a dica, tá? Eu dou a dica. É, estou à disposição, tá, pessoal? Procure um bom arquiteto, porque o arquiteto tem todos os seus fornecedores, os seus parceiros. Até porque é um papel que você vai pagar um preço um pouquinho mais elevado. Ele é um preço maior do que o papel normal. Não, aí é que tá. Um rolo bom de papel de parede, Carmen. Vamos falar dos papéis italianos, né? Que eu sou apaixonada, até porque os papéis italianos têm toda uma qualidade. Não que os nacionais não sejam, tá? É que a gente é aquela coisa de trabalhar com italiano, porque tem uma variedade maior de texturas, de desenhos. Em torno, mais ou menos, de 400 a 600 reais no rolo. Então, tu imagina que tu tem uma cozinha, uma parede grande. Tá. E tu vai colocar um revestimento. E tu já tem um azulejo naquela parede. Olha o custo que tu vai ter de tirar aquele azulejo. E colocar o revestimento. E colocar o revestimento. O custo é alto, não é só o custo do material, como o do de obra. Só que nós temos que tomar um certo cuidado. Por isso que eu comento sempre de ter um profissional acompanhando qualquer reforma e qualquer obra de design de interiores e de arquitetura de interiores. Tu tem um azulejo. O que nós aconselhamos? Passar uma camada de massa acrílica. Para alisar. Para tirar todos os rejuntos. A marcação do azulejo. Porque não adianta tu investir num papel super sofisticado, bonito. Com certeza. E aplicar em cima daquele azulejo. Vai ficar todo marcado. E o resultado não vai ser interessante. Nem vai ser o resultado que o cliente vai esperar. Então uma aconselhada é passar uma mão de massa acrílica e colocar esse papel. E mais uma dica que eu dou assim. Que se tu quiser que o papel dure mais. A vida útil de um papel... É até interessante falar isso. Que a vida útil de um papel de parede normal, pessoal, é de 10 a 15 anos. Se tu faz toda a manutenção correta. Sim. E esse papel de parede, por ele ser vinílico, ele tem uma vida útil aí, mais ou menos, em torno de 6 a 8 anos, tá? Ele é um pouquinho... Sim, quando tu vai fazer uma pintura numa casa... É mais ou menos esse período, né? Eu acho que é até menos tempo, não é? Sim, geralmente a pessoa pinta de 3 em 3 anos. Claro. Se tu quer ter uma casa sempre impecável, bonitinha, né? Mas outra dica bem bacana. O que dá pra fazer com esse papel. Tu aplica o papel e se tu quiser, se esse papel dure mais de 6 anos, uma dica legal é colocar um tampo de vidro transparente na frente. Então olha o efeito que vai dar. Imagina que tu pague aí, porque papéis eu dei a média de valores de 400, mas o papel ele vai de 400 até 3 mil, tá, pessoal? Só pra gente ter uma ideia. Claro. Ele tem tudo do papel e do tipo de papel. Mas imagina tu escolher um papel caro, bonito, que é um papel que tu amou. Claro. E tu queres que esse papel permaneça, que essa decoração, né? Que esse revestimento permaneça por muito tempo. Então coloca um vidro por cima, ainda mais na área molhada, que é a área úmida de cozinha. Porque geralmente a gente usa... Mas necessariamente não precisa do vidro. Não precisa. Ele sozinho, ele já é de vinílico, né? Ele já recebe essa última acabada. Graças a uma coisa que é interessante, não é? É que o papel de parede é um grande recurso pra tu não precisar fazer muita obra e mudar a decoração completamente, porque ele dá outra cara, não é? Ah, sim. É um investimento... Eu sempre digo pro meu cliente, né? Que é mudar sem ter transtornos, sem ter sujeira, sem ter sujeira na obra. Sem ter quebradeira, nada. Coloca um papel de parede. Claro. Lixa uma parede, se ela tá imperfeita. Lixa e coloca o papel. A colocação é rápida. A colocação, gente, assim, ó. Eu digo pra vocês, em uma manhã... Dá pra colocar. Tá pronto. Porque é muito rápido. E o custo não é caro, porque geralmente o instalador cobra por metrado. Sim, e tu vai fazer... Vai ver quanto que tu gastaria pra contratar o empreiteiro, fazer o que tem que fazer, mudar tudo, pintar. E o quanto que tu gastaria no papel e só na colocação de um meio-turro. É, é muito rápido. E outra coisa, o instalador cobra por rolo. Quanto mais rolos, uma dica que eu dou, quanto mais rolos você contratar um instalador pra aplicar, mais barato fica. Claro. Então, é bem legal. Então, aproveitem, façam uso do papel de parede, porque o papel de parede é rápido. Enjoou, vai lá e retira. É muito fácil. É muito fácil a retirada de um papel de parede. Às vezes as pessoas acham que é difícil. Sim, e falando ainda em papel de parede, tu falasse desse pra área molhada, que é uma super novidade, que a gente nem sabia que existia, não é? Mas o papel de parede também pode ser usado num lavabo, num hall de entrada, numa parede que tu queira destacar, numa parede atrás da cama. Um híbrido. Só pra dar um destaque especial, não precisa ser todas as paredes da casa. E outra coisa, tu pode usar papel de parede até na marcenaria. É. Se tu queres, olha, é bem... Eu até fiz um projeto bem bacana. Então, gostei. Uma porta de roupeiro. Uma porta... A cliente tinha um guarda-roupa muito antigo, mas era uma madeira muito boa. E ela não queria se desfazer. Só que ela queria fazer... Ah, quer dizer, eu quero fazer uma consultoria. Vamos, então, dar um visual novo pra esse dormitório. O que nós fizemos? Aplicamos o papel de parede na porta. Tá. E colocamos essa camada de vidro. Ai, que lindo. Nas portas de correda. Daí entrou o trabalho de marcenaria, tá? Claro. Tem que entrar o trabalho do marceneiro, porque pra colocar esse vidro numa porta do roupeiro, ele tem que fazer todo um perfil em alumínio. Claro. Pro vidro ficar bem fixo e ficar seguro. E ficou super bonito, Carmen. É, deve ficar bonito. Sim. E voltando a falar do papel espalhão úmido, que é o papel vinílico, tá? Pessoal, não esqueçam, quando vocês forem procurar papel de parede pra cozinha, lembrem de pedir um papel vinílico. Existe em todas as lojas ou são algumas lojas que são especializadas? Não, tem algumas lojas especializadas. Nem todas trabalham, até porque é uma novidade. Tá. Então, nós temos o pessoal quiser, manda um, tem os nossos contatos, um e-mail, que nós passamos o... Não custa, né, Carminha, a gente passar o endereço, indicar as lojas boas que trabalham bem. Eu acho que isso é uma informação muito válida pra quem tá fazendo a sua reforma, comprou o seu imóvel. Mas, contrate um profissional. Acho que vamos ver um papel de parede aqui no nosso estúdio a partir de março. Falar, né, Carminha, a limpeza, né, desse papel. Pois é, como é que é essa manutenção? Isso, a limpeza desse papel é muito simples, tá? Papel normal, nós estamos acostumados a passar um pano úmido com detergente no normal. Esse não, esse é somente um pano úmido. Não pode ter nada de detergente. Então, nem aqueles multi-uso, nada? Nada, só um pano úmido, porque ele tem essa camada de vinílico. Mas se tu vieres com qualquer produto químico, tu pode manchar o papel. Então é muito mais fácil, então, manutenção somente um pano úmido. Adorei a ideia. E papel de parede em tudo agora, né? Papel de parede na cozinha, papel de parede na lavanderia, papel de parede em tudo assim, onde vocês imaginarem. Só não coloquem no banheiro em função do vapor do chuveiro. Não indicamos. É isso aí. A Graça é minha, a arquiteta pode ser sua também. Chame a Graça, dê aquele up na sua casa, porque afinal a casa é o nosso tesouro maior, não é, Graça? É o que eu falo para os meus clientes, né? Eu até costumo falar, a casa tem a nossa alma. É isso aí. Depende de como que está a tua alma, né? E então, como deixar essa alma bem bonita, quando as pessoas chegarem e olharem, nossa, como eu gostaria de ter uma casa assim. É isso aí. Semana que vem, é claro que ela está aqui conosco. Obrigada por hoje, Graça. Obrigada.